Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2022, chamado O Homem do Jazz. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Hatch, uma mulher idosa que visita Jonathan Dupre. Ele está concorrendo à reeleição como procurador-geral, com base em suas crenças políticas racistas e cruéis. Ela pede que ele resolva o caso do assassinato do seu filho Bayou, que foi morto há 40 anos. Ela entrega a Jonathan uma pilha de cartas e diz que ele pode encontrar nelas todas as informações necessárias para resolver o caso. Quando ele vê que as cartas estão endereçadas a Leanne J. Harper, ele decide não destruí-las e lê-las. Bayou vem de uma família de músicos, seu pai Buster é um exímio guitarrista e sua mãe Hatch é uma excelente cantora de blues. Apesar de ser um vocalista talentoso, Bayou é desencorajado a usar as suas habilidades pelo seu pai violento, que abusa dele e o considera fraco e lento. Willie Ear, irmão mais velho de Bayou e filho favorito do seu pai, é um trompetista de jazz nato. Um dia, Buster coloca Bayou na plateia durante uma performance. Ele pede a Bayou para tocar trompete, mas ele não consegue tocar uma nota sequer. Buster então chama Ear, que toca o trompete sem esforço e com eficiência, para o prazer da plateia. Mais tarde, Liane ouve Bayou cantando quando ele está jogando pedras à beira do rio. Liane Jean Harper é uma forasteira educada a quem os habitantes locais chamam de Baldi, devido à maneira como a sua mãe a abandonou e deixou a cidade para viajar para o norte. No momento em que se conhecem, os dois se apaixonam partidamente. Eles conversam e aproveitam a companhia um do outro, e na hora da despedida, Bayou pede para vê-la de novo. Bayou planeja convidar Liane para ir ao evento da cidade como seu par. Ele vai até a casa dela, onde encontra o seu avô, que é cruel e excessivamente protetor em relação a ela. Ele diz a Bayou para ficar longe de Liane e ameaça matá-lo se o virem em sua propriedade novamente. Mais tarde naquela noite, Liane escreve um bilhete para Bayou e ele faz um avião de papel com a carta. Em seguida, Bayou sai de casa escondido e vai atrás de Liane. Ele conta a ela que não sabe ler, por isso ele não consegue entender o que está escrito na carta. Quando estava crescendo, seu pai lhe disse que ele era burro demais para aprender a ler. Liane então lhe diz para não acreditar nele, porque isso é uma mentira. Por isso, ela lhe diz que o encontrará lá todas as noites para ensiná-lo a ler. Todas as noites, eles se encontram secretamente. Liane leva um livro para Bayou ler e a cada dia os dois ficam mais próximos. Um dia, Bayou confessa seus sentimentos por Liane e pede que ela seja sua namorada. Infelizmente, no dia seguinte, ocorre uma briga entre os pais de Bayou. O pai de Bayou diz que não quer mais ser envergonhado pelo filho. Ele rouba todo o dinheiro de Hattie e deixa a família, alegando que está indo para Chicago para se tornar um músico famoso. Earl queria ir com o pai, mas ele não permitiu porque ele era jovem demais para viajar. Naquele momento, Earl se sentiu abandonado e culpou Bayou pela partida do seu pai. Pouco depois, Earl completa 19 anos e toma a decisão de sair de casa para morar em Chicago a fim de se juntar à banda do seu pai. Algum tempo depois, Liane para de visitar Bayou à noite. Então, ele fica preocupado e vai investigar. Espiando pela janela, ele testemunha o avô de Liane violentando a neta, mas se esconde e fica em silêncio por medo. No dia seguinte, Bayou diz a Liane que sabe o que seu avô tem feito com ela e que quer salvá-la. Por isso, propõe que eles fujam juntos. Para fugir do seu avô, ela aceita, mas logo seu avô fala com a sua mãe que leva Liane para se mudar para Boston com ela. E apesar de Bayou tentar impedi-la de ir embora, ele não consegue. Bayou nunca deixa de amar Liane e escreve cartas para ela toda semana. Mas a mãe de Liane recebia as cartas primeiro e instruiu o carteiro a destruir todas as cartas de Bayou. Algum tempo depois, Bayou se alistou no exército, mas continuou a escrever para Liane. Quando termina o seu serviço no exército, ele volta para casa para trabalhar para sua mãe, Heite, que abriu um lucrativo bar de jazz, onde ela canta todas as noites e também ganha para trabalhar como lavadeira durante o dia. Uma noite, Willi, Earl e Ira, um homem alemão, chegam para tocar no bar, mas ambos estão embriagados. Ira desmaia devido a uma overdose e é cuidado por Heite e por Bayou. Como agradecimento, Ira promete conseguir uma audição para Earl em Chicago, então ele conta a sua mãe sobre a promessa. Uma noite, Bayou começa a cantar no bar da sua mãe e, quando Ira escuta, ele fica impressionado com a sua voz, percebe que é mais talentoso do que seu irmão e planeja fazer com que Bayou também vá fazer uma audição em Chicago. Em seguida, Liane se muda para Hopewell com seu novo marido e a sua mãe. Bayou e Liane se cruzam mais uma vez, mas agora Liane está casada com o político John, irmão do xerife Jackson. Liane sempre quis voltar para ficar com Bayou, mas foi forçada pela sua mãe a não voltar com ele para que elas pudessem manter a sua segurança financeira. Ainda assim, Liane não deu ouvidos e decidiu encontrar Bayou novamente. Mais tarde naquela noite, eles se reencontram e secretamente reatam o romance. Uma noite, a mãe de Liane decide seguir a filha e a ver com Bayou tendo intimidades apaixonadas dentro do carro, mas não os interrompe. A mãe de Liane então engana o xerife Jackson, dizendo que viu Bayou assediando a sua filha. Para redimir a sua honra, John ordena que Bayou seja morto, querendo queimá-lo vivo. Quando Sitsi ouve isso, ela corre para avisar Bayou para que ele possa escapar antes que a multidão chegasse e o atacasse. Ele mal consegue sair da cidade, mas felizmente acaba pegando uma carona com Earl e Ira, que estavam saindo da cidade para a audição de Earl em Chicago. Agora, Bayou tem que começar uma vida nova em Chicago. Earl fica furioso e deixa o clube, ao saber que Bayou também está indo para a audição. Quando lhe pedem que ele suba ao palco para cantar, ele não queria inicialmente, mas acaba cantando. Insurpreendente, as pessoas o adoram e ele se torna o principal cantor da casa. Bayou manda dinheiro para sua mãe toda semana, mas antes que Hate pudesse recebê-lo, o carteiro abre todas as correspondências e rouba o dinheiro. Um dia, Liane aparece grávida de um bebê e Maddy lhe ajuda a dar à luz. O clube de jazz de Hate continua tendo dificuldades, apesar do sucesso de Bayou, já que o xerife ameaçou prender todos que fossem ao local. Então, Hate começa a plantar uma pequena horta para obter alimentos suficientes, pois nenhum branco da cidade a contratava para lavar suas roupas. Por isso, ela não tinha emprego ou comida. Algum tempo depois, Earl é demitido do clube de Chicago depois que seu uso de drogas é descoberto. Ele fica furioso com a perda do emprego e culpa Bayou por ser a causa de todos os seus problemas, inclusive a partida de seu pai, sua carreira musical fracassada e o seu uso de drogas. Bayou não consegue esquecer Liane, então pede permissão aos gerentes para voltar para casa por um dia. Mas eles não permitam que ele vá, pois sabem que as pessoas daquela cidade querem matá-lo. Entretanto, Bayou é determinado e não dá ouvidos, pois precisa ver Liane. Então, os gerentes permitiram que ele fosse, mas o fazem prometer que seria apenas por uma noite e que ele teria que retornar antes do amanhecer do dia seguinte. Quando eles chegam em casa, todos ficam felizes ao ver Bayou e comemoram seu sucesso na indústria musical. Earl tem inveja do seu irmão e odeia o fato das pessoas estarem felizes por ele. Ele não consegue nem fingir estar feliz, por isso decide dar uma volta. Surpreendentemente cruel, ele vai até o xerife Jackson e denuncia que Bayou está de volta à cidade. Bayou se reencontra com Liane e se emociona muito quando ela lhe mostra o seu bebê. Ele fica feliz em ver o seu filho e planeja se mudar para Chicago com eles para começarem as suas vidas. Enquanto toca a trompete, Earl chora de arrependimento, mas ainda assim não avisa as pessoas que a máfia está chegando para matar Bayou, pois a sua inveja é tão grande que ele prefere a morte do próprio irmão. Dentro do carro velho, Bayou e Liane vêm à multidão com tochas e prontos para atacar. Liane tenta implorar a Bayou que se esconda para não ser morto, mas ele força sua saída. Então a multidão o encontra e o mata sem piedade. No tempo presente, após a leitura das cartas, Jonathan, do começo da história, que é filho de Liane, fica chocado e percebe que ele é, na verdade, filho de Bayou e neto de Heiting. Quando Jonathan vai ver a sua mãe, ela soluça quando ele lhe entrega as cartas que Bayou nunca conseguiu entregar para ela. Em seguida, ele se afasta para encarar a realidade do seu nascimento e da sua herança como um negro de pele clara, talvez repensando as suas políticas cruais e racistas. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.